Última hora presente, estamos aqui no Banco de Negócios, no Hotel Townhouse, e eu estou aqui com o Lébio Ribeiro, que é presidente do Banco de Negócios, e Alexandre Martins, que foi o grande que descobriu o Ronaldo Fenômeno. Certo? Lébio, eu queria que você falasse um pouco mais dessa rodada de Banco de Negócios. É, mais uma rodada, né? Aqui está sendo a décima segunda, né? Então é muito importante estar aqui no hotel, onde a diretoria, né? A da Dani, o pessoal da Ribos, né? Como a Claudinha, né? Paulinha, Paulinha, cedeu esse espaço muito bacana aqui para a gente. E é gratificante saber que tem uns amigos aqui, como o Alexandre Martins, né? Que é do mesmo ramo, que nós somos empresários de jogador de futebol. Então eu me sinto orgulhoso, né? Tem um parceiro igual a esse cara aqui, pô, não tem preço. Então o Banco de Negócios, realmente, esse hotel maravilhoso aqui, que é o América... América Stone House. Stone House, né? É maravilhoso, pô, em ceder isso aqui para a gente. Espero ter outras oportunidades. Você sabe que é uma vez por mês. E parece que esse hotel, o hotel aqui, a América, abriu a porta para a gente. Então eu estou muito feliz, muito contente. E é prazeroso a gente estar aqui nesse ambiente de empresários, grandes empreendedores, grandes pessoas, grandes seres humanos. Então é um prazer. Alexandre, fala um pouco da sua parceria aqui com o Banco de Negócios. Bom, eu fui convidado pelo Leve, que eu já conheço há vários anos, muito, né? Para participar, eu acho interessante essa iniciativa, vamos dizer, aproximar as pessoas e buscar um caminho para cada oportunidade de negócio que cada um tem, né? Eu realmente já fui um grande empresário na área do futebol. E agora me afastei já há um tempo. E estou voltando para uma outra realidade. O futebol mudou muita coisa. Então a gente tem que se repaginar também para poder se voltar a operar. Mas de qualquer maneira, sempre é bom ouvir as oportunidades. Eu estou aqui para isso. Muito obrigada, Nishane. Muito obrigada, Leve. Você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está lá, te vendo lá, do outro ladinho? A mensagem que eu posso desejar aqui para todos é que não falte nunca na reunião do Banco de Negócios. Agradecer também ao Robson, né? E também à Última Hora, né? E a você também, né? Leve, que é uma pessoa muito gentil, muito simpática, uma pessoa muito alegre, né? Entrevista a gente com muita satisfação, com muita vontade. E mais uma vez, Robson, obrigado por tudo, tá? Estamos juntos aí, com você estar aqui, cobrindo aqui no nosso Hotel América. Utsmã Hora. Utsmã Hora. Legenda Adriana Zanotto